Fala galera, apaixonados por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Galera, estamos aqui na Best Car, vocês viram no vídeo passado, orientando, falando tudo sobre carro, sobre mecânica, foi muito legal E como eu falei no vídeo passado galera, ele é apaixonado por miniatura, igual nós, então por que não a gente está aqui na loja dele, mostrar as miniaturas que ele tem E contar um pouquinho da história das miniaturas que ele tem, vamos lá acompanhar esse vídeo, não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal E comentar que é muito importante galera, do gajamento aí, vamos lá ver as miniaturas do Paulo aqui na Best Car, olha que legal hein galera, vamos lá Aqui ó, antes de eu falar com ele, olha pra vocês que legal, olha os caminhões que ele tem aqui Muito bacana né pessoal, o Paulo aqui, e aí Paulo? E aí beleza Leandrão, tranquilo, estamos juntos mais uma vez aí Essa daqui tem o meu significado bem bacana tá, que essa daqui na verdade é uma réplica de uma F100 Do chip fuso, e eu pedi pra pessoal fazer pra mim, inclusive até com a caçambinha de madeira Tá, que é igual a dele, é o mesmo detalhe da dele, então eu fiz praticamente uma réplica perfeita e essa tem uma brincadeira Ela é de controle remoto, porém nunca foi colocada no chão porque essa é o xodó Então a gente deixa ela aqui em exposição, até no lugar de destaque pra mim poder ver, porque se não todo mundo pergunta E aí, aí não, deixa ela aí, porque essa daí é do patrão, então tem que deixar em destaque E aí Paulo, vamos lá, o escritório agora é do Paulo, olha só, vamos conhecer a intimidade aqui lá O escritório dele da loja, ele vai estar mostrando um pouquinho da coleção dele, vamos lá galera E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Olha só que legal as Fórmula 1 da escala por 43, galera. Ayrton Senna, quem não gosta da Ayrton Senna, né? Muito bacana. Olha que legal. Aqui tem escalão por 32, 1 por 18. Olha que legal. E aqui as Stock Car, galera. Olha que bacana. Aqui é o Paulo. É você, né, Paulo? É, isso aí foi há mais ou menos uns 12 anos atrás. Que eu fiz o... Foi em 2005, não, 2007. Eu fiz o Paulista de Marcas e Pilotos. E depois também fiz com 147 na Clássico de Competição. É bem bacana. É bem legal isso aí. Legal, né, rapaziada? Olha. Ele nem é fã da Stock Car, né? Tem mais miniatura da Stock Car. Olha que legal, rapaziada. Aqui é tudo escalão por 43. Essa aqui, provavelmente, é 1 por 24. Olha que bonita. Olha outra bela miniatura. Top, né, rapaziada? E um detalhe que se você quer fazer umas prateleiras bacanas pra colocar suas miniaturas, dá uma olhada nisso aqui, Leandrão. São correias, ó. São correias de carro. Isso aqui é correia dentada. Isso aqui é correia de alternador. Então você vê que você faz uma, você consegue colocar e fazer temático também, tá? O seu espaço. Você vê que o nosso relógio é uma correia dentada com um esticador que segura o nosso relógio. Olha que legal. Então você vê que a gente faz um lugar bem temático, um lugar de guardar as chaves dos carros. Também são carros. Então isso é bem... Bem paixão mesmo. Não é pouca coisa, não. Bacana. Beleza? Então faz o seguinte, vem pessoalmente aqui conhecer minha coleção, vem aqui pessoalmente tomar um café comigo. Você curte só a coleção, vem aqui pra gente conversar. Tá precisando arrumar o carro, vem aqui pra gente conversar. Vamos virar amigo que é a coisa mais legal que tem que é falar de carro. É isso aí galera. Obrigadão Paulo por tudo. Valeu Leandrão. Tô falando aqui a real pra vocês. Tô fazendo de coração porque no papo eu trouxe meu papo. Gostei demais. Espero que vocês estejam curtindo esse vídeo aí galera. Então bora próximo de Guarulhos. Vem pra cá. A gente vai deixar todas as informações. Vem conhecer o Paulo. Que é o agente fino. Obrigadão mesmo. Valeu Leandrão mais uma vez. Vem pra cá, vem pra cá e Leandrão. Gente boa demais. É isso aí galera. Até o próximo vídeo. Fui.